Para quem gosta de animações de The Sims 4 e curte os meus vídeos, reacts, comentados, estamos de volta com mais um dramalhão da vida pré-adolescente em que mostra um pouco mais de Neva e de Stefano. Mas dessa vez, eles cresceram e o namoro deles ficou ainda mais picante. Se vocês nunca assistiram a esses vídeos, eu vou deixar o primeiro linkado aqui nos cards, que é de uma história muito fofa. E foi criada originalmente pela Streetsimmer, e o link do canal dela vai estar aqui na descrição. Eu estou bem atrasada com essa série, eu estou super curiosa para saber o que vai acontecer. E se você também, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também me segue no Instagram, para ficar por dentro de todas as novidades. E além disso, não esqueçam de acompanharem a todos os nossos vídeos. Agora, bora dar um play e fique comigo até o final. Quero ver, hein, galera? Oh my gosh! Gente, olha como a Neva mudou! Os meus pais me mandaram para um acampamento de verão. Mas as férias de verão acabaram e, bom, muito aconteceu. Eu não vejo o Stefano faz dois meses. E eu gostaria de saber o que ele vai achar quando ele me vir novamente. Ele está escrevendo no diário, gente! Que fofo! Olha só! Ela está com um corpasso, coxas grossas, os peitos apareceram. Tudo provavelmente por conta da sua primeira menstruação. Ai, essa fase cheia de hormônios é tão difícil. Eu acho que o primeiro dia de aula chegou e eles estão se preparando para o grande dia e para o grande reencontro. Ai, que aflição, gente! Eu não acredito! O Stefano está procurando por sinais de barba neste rosto juvenil. Ah, não! Espinha! O tormento de qualquer pré-adolescente, né? É, gente, ele não está convencido de que o seu rosto está liso que nem uma pele de bumbum de bebê! Seu chão do cara! Mãe, nós temos cremes para espinha! Sim, filha! Lá no meu banheiro! Lá em cima! À direita, do lado da toalha! Paiê! Temos creme de barbear! Ah, eu preciso de um pouco! Você não tem nenhum pelo no rosto, Stefano! Claro que eu tenho! Olha aqui, você que não consegue enxergar, pai! Tudo bem o que você está dizendo, garoto! Ok, não vou discutir com você! Ai, a puberdade acabou comigo nesse verão! Tantas coisas aconteceram! Eu fiquei menstruada, houve separações e o meu corpo mudou tanto! Gente, o cachorro está com pulga! Como assim? Que cabelo é esse da mãe dela? Todo assimétrico! Onde será que está o pai dela, fabuloso, que eu amo tanto? Porque eu deixei de ver um dos vídeos, gente! Então eu estou meio que perdida um pouco na história! Eu quis trazer logo esse para vocês! Porque eu imaginei que ia ser muito legal de assistir e que muita coisa estaria acontecendo! Neva, você está com um decote e peraí! Você está usando um sutiã? Desde quando você usa sutiã? Caraca, ela está crescendo! É mãe, é um sutiã! Eu comprei ele no shopping! Tá, mas como assim, garota? Você comprou com que dinheiro? Ah, o do pai! Mãe, eu achei que se eu fosse pedir para você, você ia me dar uma baita de uma lição! Tá, mas ele sabe para que você usou o cartão de crédito dele! Não, mãe! Eu só disse para ele que era coisa de garota e ele quase jogou na minha cara! Nem me fez nenhum tipo de pergunta! Típico de homem, né, gente? Fala sério! Nunca quero se envolver nos assuntos femininos! Ei, mas você não pode ficar usando o cartão dele assim desse jeito! E nem ele pode ficar dando a você! Ai, mãe, para! Pessoas estão crescendo! Não é grande coisa! Eu não estou preparada para isso, não, gente! Eu não estou preparada para isso, não! Olha o corpo da garota! Ela está muito grande! O problema é que é aquela fase de transição terrível em que a criança não é mais criança, mas que também não é adulto e já se acha! É, isso serve para você que está vendo também, entendeu? Calma lá! Ai, eu não aguento a hora de ver o Stefano! Ok, mãe! Tchau! Tô indo para a escola! Gente, ela escolheu a roupa igual a mim na escola! Tipo, eu chegava a deixar a roupa assim pronta na noite anterior e de tão nervosa que eu ficava que eu queria que fosse a roupa perfeita! Vocês também fazem isso depois que vocês voltam às aulas no ano seguinte e ficam super ansiosos para reverem os seus crushes e também os seus amigos? Digam para mim aí nos comentários! Oh my gosh! Ele parece estar igual, mas ele está diferente! Stefano! O amor deles não só sobreviveu, mas esses olhos brilhantes, gente, já dizem tudo! Nossa, como ele cresceu! Você, 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 você está diferente, eu sei! Maravilhosa! Gente, ela não tem mais feições de criança! Stefano, sua voz, ela está mais grave! Está diferente! É estranho, né? E olha só para isso! Você andou malhando! Meu Deus! Sim! O verão todo! Gente, eles devem ter o quê? 13, 14 anos! Ai, Stefano, eu senti tanto a sua falta! Ai, eu também! Você está preparada para o nosso último ano do ensino fundamental? Completamente! Então, vamos lá! Gente, eu amei essas diferenças! Na fisionomia deles foram coisinhas tão suaves, mas que deram um toque totalmente diferente! Vocês viram as unhas dela pintadas de vermelho? Ai, que lindo! Ei, alguém virou homem nesse verão? Pronto, já começou! Ai, os meus pelos cresceram nos lugares mais loucos possíveis que eu não vou nem mencionar! Brayden, para aí, tá? Para aí, cara! Eca, que nojo! Ai, eu estou pirando porque não cresceu nenhum pelo de barba nenhum desses dias em mim! Ei, nem vai, né? Porque o seu pai é careca, então você sabe que você vai ter um futuro brilhante! Pela boca, Roger! A sua voz que parece mais de uma taquara rachada! Se liga, cara! É, tem algumas crianças que crescem que ficam com uma voz bem esganiçada! Ei, você viu a Neva? Ela parece um mulherão! Oh my gosh, vai dar treta! Caracoles! Claro que eu vi a Neva, Roger! Ela é a minha namorada? Eu vejo ela sempre? Hum, só que não! Mas tudo bem! Você precisa logo agarrar ela, cara! Ei, Brayden! Você quer quebrar? Quer que eu quebre as suas pernas? Vou fazer isso se você disser isso de novo, hein? Ela é uma garota! Ela não é um pedaço de carne, não! É isso aí! Calma, cara! Eu só tava dizendo! Ei, me diz uma coisa! Você não tá beijando ela de língua, né? Tô sabendo! Se você quer saber, eu tô beijando ela assim, ó! Ai, que bonitinho! Um selinho, gente! Ah, cara! Tá errado! Você tem que fazer assim! Ai, meu Deus! Lá vai ele dar lição pro garoto! É, que nojo! Tá! Obrigado pelo aviso, Roger! Mas deixa pra lá! Eu descubro sozinho! E não tem preço também não, né, Stefano? Vocês ainda são jovenzinhos! Ai, essa mania que a galera tem de querer crescer rápido, gente! Fala sério! Não tô preparada pra quando a Ursula passar por isso, não! Ai, eu odeio usar sutiã! Sinto falta de quando eu podia deixar as minhas garotas livres! Ai, eu gosto deles! Principalmente porque eles deixam tudo no lugar certo! Que isso! Caracoles! Ai, eu também! Principalmente os sutiãs com enchimento! Eles me ajudam, já que eu tenho peitos tão pequenos! Gente, eu usava muito o sutiã com enchimento! Quem nunca? Confessa aí nos comentários! Vocês ouviram a voz do Brayden na aula? Está tão grave! Ai, a do Stefano também! Eu não imaginava que eu pudesse gostar dele ainda mais até ele abrir a boca e falar! Ela tá mais apaixonada! Ele ficou tão alto! Ele deve ser o garoto mais gato agora da escola! É! E também, ele é o mais fofo! Ai, que paretinho! Ai, eu queria gostar de garotos fofos, mas eu tenho um crush no Brayden e ele é tipo, meio malvado! É! Num dia quente! Tipo, o Damon do Vampire Diaries! Do Diário de um Vampiro! Isso mesmo! Que nem o Damon! Não conheço, gente! Nunca vi! Ai, por que a gente fica sempre se arrumando igual uma bonequinha pra aula de ginástica, de educação física? Ai, é porque a gente nunca sabe quem é que pode estar vendo a gente, né? Então, temos que nos prevenir! Ai, é verdade! Os garotos adoram ficar vendo a gente na aula de ginástica! Meu senhor, vocês viram? Ela deixou o sutiã dela ali, gente! Nem sabia que crianças poderiam jogar basquete no The Sims 4! Olha só! Estão todas curtindo aí a aula de educação física, treinando e opa! Pera lá! Temos um invasor no vestiário feminino! Hum! Acho que eu posso encontrar boas coisas por aqui! O que é que esse garoto está em mente? Gente, ele é malvado e cleptomaníaco! Ele está roubando coisas das garotas! Pregando peça nelas! Como assim? A aula acabou! Elas voltaram e vão começar a se dar por falta de algumas coisas! Wait a minute! Um momento! Onde está o meu sutiã? Alguém roubou o meu sutiã! Eu não posso ficar usando esse sutiã esportivo o dia todo! Ai, gente! Ela já está lunática com aparência! Stefano! Meu sutiã está sumido! Está desaparecido! É seu Elsie! Help me! Ei, calma lá! O que houve, Neva? Ai, eu não consigo achar o meu sutiã! Eu acho que alguém pegou ele! Como que isso é possível? Gente, um drama por um sutiã! Calma! Não se preocupe! Eu vou tentar descobrir onde está o seu sutiã! Se não, eu não serei o namorado mais maravilhoso de todos! Ok! Ele é rosa escuro! Não esqueça! Ei! Sem telefones na aula, garotinho! Ai, desculpa! É a minha mãe! É uma emergência! Olha só a mentira deslavada do garoto! E ele vai pegar o outro no flagra! Olha a cara do pivete cleptomaníaco, gente! Que vai esconder seus bens mais preciosos dentro do armário! Hum! Um souvenir especial para depois! Para depois o que, cara pálida? Não me diga que vai fazer coisinhas com o sutiã da garota! Que nojo! Pervertido! Ei! Você! Alto lá! Parado! O que você está fazendo? Hum! Não é da sua conta! Sai fora! Claro que é da minha conta! É o sutiã da minha namorada! Dê pra mim! Agora mesmo! Ou o quê? Ou você vai se ver comigo? Ah! Estou com tanto medo! Eu vou te encher de porrada! Meu Jesus! Eu me divirto com essas histórias! É tanta criatividade! E são tão bem feitas e elaboradas, principalmente as animações, todas personalizadas, colocadas no enredo, as cores, a criação dos personagens e a Street Simmer arrasa demais! Vocês parem agora! Vão pra diretoria já! Ferrou pro Stefano, gente! O pai dele vai ficar tão decepcionado com ele! Coitadinho! Ai! Isso não tem nada a ver com o Stefano! Não sei o que deu nele! Ele tinha algo que não pertencia a ele, pai! E só por isso você brigou? Como assim? Você podia ser melhor que isso, Stefano! Ei! Vamos embora! Já! Ele ficou muito bravo porque foi incompreendido pelo pai e, enquanto isso, Neva está se sentindo super culpada, esperando pela decisão. Ah! Me desculpe, Stefano! Neva! O Stefano está de castigo até eu decidir o contrário! Então vocês não vão poder se ver muito! Ok! Vamos! Vamos agora, Stefano! Não se preocupe com isso, vá! Tadinho! Eles não vão mais poder se ver justo depois de terem se reencontrado de novo! E tudo isso por causa do sutiã dela! Ei! Vá! Ai! Eu achava que o seu pai tivesse tirado o seu telefone! Na verdade, ele deu pra minha mãe esconder! A minha mãe é péssima com isso, então foi muito fácil de achar! Ai! Eu... Eu fico triste de ter feito essa confusão toda! Você está suspenso por quantos dias? Dois dias! Mas estou de castigo por uma semana! Uma semana? E por que você não falou pro seu pai que foi por minha causa? É que eu achei que eu posso deixar você embaraçada e eu não queria te magoar! Queria tanto poder te ver agora! Eu também! Você tá acordada! E eu tô acordada! Então, chego aí logo! Gente! Olha essas criaturas desrespeitando os pais! Desobedecendo as regras! E no maior amasso! A emoção do primeiro amor não tem preço! Diz pra mim aí nos comentários! Quem é que está vivenciando o amor pela primeira vez? Stefano! Stefano, para! Você não pode cantar! Ah! Eu posso sim! I'm in love! Stefano! Fica quieto, seu bobo! Fica quieto! Ou alguém vai escutar a gente! Ele tá muito apaixonado pra fazer a coisa certa, gente! É, o amor nos deixa completamente loucos e eu acho que eles estão dando o seu primeiro beijo de língua de verdade! Ei, de onde está vindo esse barulho? Oh my gosh! Olha a cara de quem foi pega no flagra! Neva! Stefano! O que você está fazendo aqui? A mãe dela parece ser bem brava! Nada, mãe! Eu achei que você estivesse dormindo! Ah, é? E você estava se escondendo com um garoto enquanto eu estava dormindo? Mãe, eu... Para! Stefano, vá pra baixo! Chame seu pai e mande ele te buscar! Não, por favor! Eu estou de castigo! Ele vai me matar por causa disso! Justamente por causa disso! E no meio da noite, Stefano? Agora, vá embora! Oh my gosh! Ok, ok, sogrinha! Imagina se ele larga uma dessas! Mãe, qual é o problema? Eu estar beijando meu namorado! Vocês são apenas crianças! E você está indo rápido demais com o Stefano! Eu não estou gostando disso! Agora chega pra vocês! Você ouviu isso? Você está de castigo! Você não pode fazer isso, mãe! Ah, eu posso! Nós mandamos você embora no verão achando que você fosse aprender algo, mas claramente não aprendeu! E agora, beijando ele, poderia levar a algo mais! E vocês não podem mais se encontrar depois da escola! Mas, mãe! Esta é a minha palavra final! Altas treta! Gente, o que será que vai acontecer? Eu não sei vocês, mas eu adoro essa novelinha! Então, se vocês, assim como eu, ficarem ansiosos pela continuação, eu trarei pra vocês! Mas vocês têm que deixar muito like no vídeo e tentar achar um emoji secreto de sutiã pra colocar nos comentários! Não esqueçam também de se inscreverem no canal! Hoje eu vou ficando por aqui! Um grande beijo, like favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Beijo, 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 beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri